Eu tenho como vou provar como é que eu me defendo Eu vou ver como é que eu me defendo Eu vou ver como eu tenho que ter dentro de mim Eu vou ver di imutal Eu vou ver de imutal Eu vou ver que eu vou ver Eu vou ver mais e que eu faço Tchau, tchau. 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 Oh, shit. Tchau. 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 Vamos! Vamos lá! Take that, piece of shit, this is my finishing move, oh yeah, oh yeah, you seem so sad, I guess it's what you're best at. Thank you, thank you, thank you, thank you. First time he's in, first time. Of course I'll give you a rematch, of course. Oh. Hmm. Round one. Oh, whoa. Oh. Come on. Oh. 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 Oh, oh. Oha, 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 oha! Aham! 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 O que é isso? tipo Eeveeeeeeee Que isso mesmo Você era muito? Ah! Elef. Ok, ok. Thanks. Good match.